Oi oi gente linda, tudo bem? Com vocês? Espero que sim. Hoje é o dia da nossa collab de sexta-feira, desafio decorando pratos. Embarque conosco nesse desafio, as participantes são Dia a dia com Betinha, Carol Lima Camargo, Lar Camila Soares, Irineia Vlogs e mais. Família do 502, Gisele Cavalcante, Rose Doce Lar, Mila Lima, Fabi Bueno Soares, Rosane Maria Alagoas, Me Chame de Mai, Daiana Mãe de Três, Mocha Oliveira, Ana Paula Santana. Gente desculpa os sons de fundo, que são berros, miados, latidos, pássaros e até crianças. Nos meus vídeos sempre terão esses sons aí, kkkk. Não tem o que fazer, perdão. Um pedido com amor, passem no cantinho de cada participante para descobrir o que foi preparado para nós. Cada uma fez um prato diferente. Confesso que estou curiosa para conhecer os pratos das minhas amigas. Conto com vocês lá tá bom. Gente esse desespero da Thalia. É porque ela quer entrar aqui na cozinha e tomar quatro mamadeiras. A receita desse waffles estará na descrição serve três pessoas. Eu quero fazer tudo com você, com você, por meu lado. Se você for me, me aqui na noite. Be brave e come along. Eu vou ser o seu rato. Eu prometo que não precisamos de luz. Você pode viajar o mundo, então só dizer sim. Se escolha fazer o que vem depois. 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 Tchau. 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 Prontinho pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não ficou tão idêntico lá, não ficou tão parecido. O meu sorvete era diferente, né? Mas eu moro na chácara, eu não consigo tá indo comprar assim de repente as coisas. Mas eu tentei, né? E aí foi esse o que deu pra mim fazer, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aqui eu vou tá fazendo um pra mim, que esse dali eu vou dar pro Gabriel. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também. Mas sem copiar decoração de nada. Tchau. 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 Tchau.